Olá gente, linda, abençoada, povo de Deus, a par do seu Jesus, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei quem você vai ver esse vídeo, não é muito que você vai me assistir, passei aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração, louvado seja Deus, aleluia, hoje é domingo, gente, confesso para vocês que tem uma chovia tão gostosa, estou ainda com carinha de sono, mas essa parte, vontade de dormir, 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 descansar bastante, já tem esse olhinho assim quebrado, né, quebrar, isso aqui de fato, eu até achava que era devido ao problema que eu estava sentindo, que eu estava, porque graças a Deus estou curada, mas não, gente, de minha família, tem umas tias que é assim, tem um olho assim meio quebrantado, quebrado assim, olho meio quebrado, a mulher um dia desse falou para mim, seu olho assim, meio miudinho, quebradinho assim, quebradinho, modo de ir baiano falar, olho assim meio, assim, meio caído, modo de falar, sei lá, eu até achei que era devido à enfermidade que eu estava no olho, mas não é, porque graças a Deus não tem mais nada no olho, meu óculos está aqui para descanso, gente, aqui, olha só, só para leitura mesmo, vou, vou usar ele aqui só para me ler, não é preciso usar direto, porque não é preciso, então vou deixar aqui no livro de Mateus, capítulo de número 4, verso, Primeiro que diz assim, a tentação de Jesus, E só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, amém? Irmãos, eu quero falar aqui para vocês, essa palavra, essa passagem aqui da tentação de Jesus, você vê como ele foi tentado, né? Louvado seja Deus. Não foi fácil para o nosso rei, nosso Senhor, nosso amado Jesus, mas antes de começar aqui, prometo ser breve, porque o vídeo não fica muito longo, né? Tem pessoas que não gostam muito de assistir, porque o vídeo torna longo, então, deixa o seu joinha para o vídeo, tá bom? Deixa o seu joinha, louvado seja Deus, deixa o seu like, o seu joinha, compartilhe, tá bom? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que após Jesus ser batizado, ele foi, né, conduzido, louvado seja Deus, ao deserto, né? Louvado seja Deus, para ser tentado pelo diabo. Tem gente que quando a gente sinta o nome de diabo, ah, mas sinta o nome de diabo, Jesus, irmão, Jesus falou mais de inferno aqui na palavra, Jesus falou mais de inferno do que do céu. Você vai se escandalizar com isso? Jesus falou mais de inferno do que do céu. Do que do céu. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado após, louvado seja Deus, o batismo dele. E ali, louvado seja Deus, ele esteve jejuando por 40 dias e 40 noites. Enquanto ele jejuava, louvado seja Deus, o Satã, o Chico Tripa, né? Que tem gente que fica botando apelido nos outros. Mas, Satanás, louvado seja Deus, chegou para tentar Jesus ali no deserto. Lá na Bahia, o povo costuma muito se chamar Satanás de Chico Tripa. Por isso, irmão, que sou contra quando as pessoas vêm aqui colocar apelido nos outros, chamando de Chico Tripa. Eu não concordo por causa disso. Aleluia. Cada estado tem seu ritmo diferente. Não sei se tem algum baiano que está me assistindo aqui e vai dizer, ah, mas eu não conheço assim, não. Mas onde? Na minha localidade ali, ali na região que eu moro, que eu não vou falar agora. Eu moro não, minha família mora, é conhecida assim, né? Então, não é disso que a gente vai falar agora. A gente vai falar de Jesus. E então, Satanás, né? Tentou Jesus e disse assim para ele, Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. E ele, respondendo, disse, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque Satanás sabia que Jesus estava com 40 dias e 40 noites jejuando. E naquele percurso ali, ele teve fome. Então, ele foi tentar Jesus, né? Mostrando para Jesus, que é o Todo-Poderoso, que na linguagem dele ele tinha mais poder do que Jesus, de transformar aquelas pedras em pães para Jesus se alimentar. Que ele estava fazendo de tudo para que Jesus pecasse contra o nosso Deus, ou pecasse contra si próprio, porque o nosso Jesus, Satanás olhando, não achou sequer uma falha em Jesus. Então, ele ofereceu, falou que se ofereceu, pois ele é muito oferecido, infelizmente. E o que mais dói na alma da gente é a gente ver que tem muitas pessoas aqui na plataforma do YouTube, fora da plataforma, nas igrejas, por aí, que tem a mesma imitação de Satanás. É a verdade. Eu não vou aqui falar em meio termo sempre. Eu costumo falar, eu não prego meio termo. Eu prego ou eu falo aquilo, ou então eu não falo. Mas tem que falar a verdade. Ah, não vou falar não para não machucar A, não machucar B. Tem tanta gente aqui que pega a palavra de Deus fora de texto, de contexto, para machucar o seu próximo. Eu não estou aqui dentro da palavra. Então, eu vou falar diretamente. Tem pessoas que se copiam igual o Satanás mesmo para tentar seu próximo, louvado seja Deus, para tentar contra a vida do seu próximo, do seu irmão. Então, Satanás fez isso com Jesus. E Jesus não era irmão de Satanás, não. Mas Satanás foi tentar Jesus oferecendo que se ele quisesse ali, se Jesus adorasse a ele, ele transformava aquela pedra em panos para Jesus se alimentar. Porque ele sabia que Jesus sentiu fome. E Jesus disse, epa, peraí. Também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eita, palavra linda. Nem só de pão, irmãos, a gente vive. Verdade. Nem só de comida material que a gente vive, não. Porque o Senhor consegue nos sustentar com a destra da sua justiça. Não adianta a gente ter somente o alimento físico e não ter o alimento principal, que é a palavra de Deus. Porque Jesus mesmo falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quais são as palavras que saem da boca de Deus? Hã? As palavras maravilhosas que saem da boca de Deus. É isso que tem nos sustentado para a gente continuar firme, de pé, porque não é fácil. Quantos têm tentado contra os ungidos de Deus? Quantos servam de Deus? Aleluia. E você só está de pé porque você tem obedecido aqui o que Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem. Muitos têm oferecido pães. São palavras vãs, palavras que não edificam, que têm te afrontado. Isso chama aquele pão, louvado seja Deus, que no intuito que Jesus quis dizer para Satanás, é um tipo de pão que não agrada, que aquele pão não sustenta. Até mesmo pode até te matar. Mas a palavra, o verdadeiro pão, uma palavra que sai da boca de Deus, essa não te mata, essa te ajuda a te ficar de pé, justifica você. Pois Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ai, irmã, nem só de pão viverá o homem. Como assim? Então, se a pessoa não come, irmão, Jesus, eu entendo que Jesus quis dizer tanto no sentido, fisicamente também. Tem vários tipos de... Quantas vezes, quantas bandejas preparadas alguém oferece para mim, para você, não é verdade? Ah, tipo, vou dar um exemplo aqui. Alguém que chega, porque assim, a gente, cada um, a gente entende aqui pelo pouco que a gente entende a palavra de Deus aqui, um pouco, porque eu não vou me intitular sábia, sabedora da palavra, que cada dia eu estou aprendendo. A gente chega e diz, isso aqui não pode, porque isso aqui pode, isso aqui pode condenar você, isso aqui pode não ser bom para a sua vida. Eu estou te oferecendo a palavra, o pão espiritual para você, porque a Bíblia diz aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ai, chega outra pessoa e diz, não, mentira, não tem nada a ver, você pode fazer isso. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pode se maquiar toda, você pode cortar teu cabelo, você pode usar roupa transparente, eu tive até irmão a visão esses dias com roupa transparente, depois vou contar aqui no canal. E aí, já vem mais uma, já vem mais uma da Sã Doutrina, essa plataforma está pisteada, é assim que as pessoas não gostam, eu não estou te julgando não, eu só estou falando da palavra. Então eu vou te oferecer um pão, eu digo isso aqui, irmão, não está servindo, irmão, isso aqui pode te fazer mal para a sua vida espiritual, Jesus não ser agradado, tá, 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 tá. Aí vem outro, que nada, aquela irmã é mentirosa, que não existe isso, que você pode sim, que a Bíblia diz que isso não tem nada a ver, que Deus só quer o coração, que Deus é açougueiro, que Deus é isso, que Deus é aquilo. é desse jeito que está acontecendo nesses finalzinhos de tempo agora que a gente está vivendo nesses últimos dias que nós estamos vivendo está acontecendo essas barboseiras, essas coisas daí Deus usa alguém para te ajudar, vai outro lá tentar discursar contra a palavra de Deus e fazer igual Satanás fez com Jesus quando Jesus estava no deserto mais abaixo aqui, louvado seja Deus, vou deixar o óculos aqui não é preciso ficar com ele no rosto não, mas como eu estou lendo aqui um pouco, vou deixar aqui rapidinho, já está aí dez minutos misericórdia, aí mais para um pouco abaixo ele diz assim então o diabo levou a cidade santa colocou sobre o pernáculo do templo e disse se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo porque está escrito que aos seus anjos da ordem, ao teu respeito e tornar-te a um nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra, e disse Jesus também está escrito não tentarás o Senhor, teu Deus quando eu falo quando Jesus me deu aquela visão de crentes e cristão aí muitos graças a Deus que a maioria concorda, né? outros não eu não estou nem aí para quem não concorde comigo como eu sempre falo não é isso que vai me tirar meu foco de levar a palavra de Deus, de falar do Senhor Jesus do que ele me mostrou que eu vi a irmã dormiu de barriga cheia e daí? todo mundo dorme de barriga cheia meu irmão, minha irmã porque não? eu não posso dormir de barriga cheia mas não foi preciso dormir de barriga cheia para Deus mostrar a visão a quem busca ele e o Espírito tem a verdade louvado seja Deus Satanás conhece a Bíblia olha o que ele falou ele disse que ele levou Jesus até a cidade e ele falou ali no pernáculo do templo e disse se tu és filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito que aos seus anjos darão a ordem ao teu respeito Satanás sabe dentro do Salmo 91 porque essa passagem está no Salmo 91 ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é igual muitos muitos que se intitulam crentes que andam aí fazendo coisas que só sangue de Jesus para ter poder e misericórdia da tua alma então Satanás foi e mandou Jesus a sua jogada ali porque está escrito louvado seja Deus que aos teus anjos dão a ordem ao teu respeito para que não tropeçam com as tuas pés em pedra e Jesus disse o que também está escrito não tentará o Senhor teu Deus quantos têm tentado o Senhor quantos têm tentado que Deus está falando ultimamente Deus está alertando Deus tem falado assim Deus tem falado não tentará o Senhor teu Deus não mas eu posso fazer isso porque não é pecado porque Deus não falou comigo porque isso aí é coisa de doutrina de homem por causa disso por causa daquilo e aí você começa a tentar teu Deus e naquele grande dia do juízo como que vai ser a Bíblia diz que todos nós ali vai se prostrar de joelho todos vão ter que se prostrar para dar contas a Deus segundo as suas obras que foram feitas aqui você um dia hoje nesse momento não só da minha boca mas pela boca de muitas pessoas você está ouvindo a doce linda santa gloriosa palavra de Deus mas você não tem acatado você tem criticado você tem zombado né e tem tentado matar até teu próximo teu irmão mas naquele grande dia quando Jesus vim como juiz aí eu nem quero ver o que pode acontecer com você que anda fazendo esse tipo de coisa vamos mais para a palavra porque não dá nem para interpretar direito por causa do do horário vamos lá novamente o levou o diabo a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e ele diz tudo isso te darei se prostrado me adorar então Jesus disse vai te satanás porque está escrito ao senhor teu Deus adorarás e só a ele se virar e o diabo deixou né satanás ofereceu a Jesus tudo desse mundo toda a riqueza todas as luxúrias todas as vaidades tudo que está incluso fez o pacote completo achando que Jesus ia cair na cilada dele enquanto muitos crentes Jesus disse para serem meus imitadores ou seja Paulo que falou sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus também falou para a gente ser aleluia santo como ele é santo em toda maneira de viver e quantas bandejas satanás tem te oferecido e você tem abraçado você tem recebido de braços abertos dizendo não, manda mais manda mais manda mais abraçando as coisas do mundo Jesus irmãos ele não se iludiu com as coisas que satanás mostrou para ele não ele não iludiu se iludiu com as porcarias bagagens desse mundo as imundícias desse mundo que tudo isso aqui é passageiro Jesus ao contrário disse e disse para satanás vai te satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás e quantos estão adorando a bagagem do mundo do Egito quantos tem adorado a bagagem do Egito né trocado Jesus pelas bagagens do Egito Jesus não fez isso e quando a gente vai falar ai meu Deus do céu como está proibido nessa plataforma falar de Jesus o negócio está feio gente e ainda você vem para cá me dizer que Jesus não está perto de vir buscar a sua igreja você está super enganado a apostasia tomou conta do mundo a apostasia tomou conta dos crentes porque cristão de verdade ele não vai pelas conduzidos sendo enganados pelas bolotas de satanás pelos enganos do Egito não satanás ofereceu tudo isso para Jesus mas nem por isso Jesus pecou Jesus sempre tinha a resposta para dar no momento certo louvado seja Deus aleluia eu sou tentada você pode ser tentada mas a gente tem que ter as armas Jesus diz para nós se vestir das armaduras de Deus com a coraça da justiça calçar nossos pés com sapato louvado seja Deus me fugiu agora da mente mas para a gente andar em mãos assim com as armaduras do Senhor para que quando satanás vier com as emboscadas dele para tentar te iludir com as coisas vãs deste mundo desta vida você não se iludir você até mesmo correr o risco de perder a tua salvação quando vier essas coisas alguém te oferecer você pode usar a mesma palavra que Jesus usou vai para trás de mim satanás vai te satanás porque não você pode ir para trás de mim não você pode dizer vai te satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirá temos que adorar somente a Deus e não as coisas deste mundo temos que servir somente a Deus e não a dois senhores ou eu tenho que servir um agradar a um ou eu tenho que servir a um e desagradar o outro ou eu sirvo Deus eu sirvo o mundo se for para mim servir a Deus aleluia e servir ao mundo fica difícil para mim aí entra aquela palavra o crente morno a pessoa ser morno e ser quente e frio depois eu vou ver certinho como é que é isso daí vou falar que seja Deus tem que adorar a Deus e somente a Ele servir adorar a Ele servir a Ele mas não eu tenho que eu tenho que adorar a Deus tenho que servir a Deus também tenho que servir um pouquinho o mundo porque isso aqui isso aqui não tem nada a ver aí pega outra coisa isso aqui não tem nada a ver gente pelo amor de Deus sejam como Jesus falou sejam crente mas não sejam incrédulos em outra passagem Jesus fala que o diabo até o diabo ele crê mas ele não obedece e naquela visão que eu tive Jesus me mostrou cristão e crentes aleluia muitos naquele dia serão chamados muitos serão chamados poucos são escolhidos naquele dia o Senhor vai separar o trigo do joio vai separar louvado seja Deus os chamados dos escolhidos meu irmão não tem pra onde você correr minha irmã ou a gente chega de meio termo Jesus está voltando louvado seja Deus tem um certo irmão que se intitula profeta fez até um vídeo aqui ele saiu os irmãos já sabem de quem eu estou falando se gloriando que aconteceu isso foi por causa que Deus destruiu Deus destruiu a terra Deus fez isso Deus bradou na terra aconteceu a guerra na Síria que foi isso tudo por causa de mim gente pelo amor de Deus e tem muitos abestados que fica ainda caindo numa contradição dessa gente isso está acontecendo porque está escrito aqui ó Jesus falou passa o céu e a terra mas a minha palavra não passará louvado seja Deus aleluia e se Deus me usa pra me entregar algo a alguém e acontece eu vou chegar aqui na plataforma irmão vou até me desculpa mas eu sinto muito vou ter que fazer isso aqui eu ministro na igreja dessa forma ninguém vem dizer que eu estou ficando louca não tá porque é desse jeito quando o senhor me dá autoridade eu sei que eu vou falar viu o que eu falei tá vendo cumpriu bem feito tá vendo que Deus fez gente pela hipocrisia e o pior de tudo é que tem um monte de abestado abestado nossa irmão você está xingando não estou chamando de abestado hipócritas Jesus chamou hipócritas um monte de 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 raça de víboras que vai atrás disso daí eis teus ouvidos de de coisa de como como é o nome aquele nome lá como deixa pra lá não não tô lembrando agora e você cai na na nas lábias dessas pessoas gigi gente nós estamos vivendo nos últimos dias falsos profetas falsos profetas falsos profetas que enganaria muito se possível até enganaria os escolhidos e você tá caindo na lábia de muito teve um aí que eu não sei se é inscrito no meu canal se não é não faço nem questão que veio aqui falar quando eu postei o vídeo sobre o irmão inglês veio falar defender veio falar eu falando de uma coisa ele veio falar de outra aqui da cerca do irmão francisco são pessoas do que pelo amor de Deus gente vigia eu sei muito bem o que eu tô falando eu não sei se é crente eu não sei se é cristão porque se for cristão ia ter ódio do nosso irmão eu não tenho ódio de ninguém aqui na plataforma apenas eu tenho o meu direito também de me expressar e dizer pra você vigiar cuidado com tudo que tá acontecendo porque Jesus tá voltando olha só a tentação que Satanás ele tentou contra Jesus mas Jesus em nenhum momento ele caiu porque ele andava vigilante em todo o tempo então seja sabe e vigilante Jesus está voltando se você gostou dessa palavra deixe o seu joinha que Deus te abençoe te amo em Cristo Jesus e um beijinho hein meus inscritos inscritos do Senhor Jesus você que não é inscrito que Deus te abençoe viu fique com Deus e creia Jesus está as portas cuidado vigie porque Satanás vai fazer de tudo para tentar tirar o teu foco a tua fé no Senhor te tentar como ele tentou te oferecer o mundo te oferecer as bolotas as bagagens do Egito pra tentar tirar você da presença de Deus amém que Deus em Cristo te abençoe fique na gloriosa paz do Senhor Jesus eu vou descansar um pouquinho porque hoje pela misericórdia do Senhor hoje é domingo né hoje é quanto nem sei a data é tanta coisa tá em correria hoje pela misericórdia do Senhor eu estarei louvando na cidade de Itápolis aleluia estarei lá louvando a Deus na cidade de Itápolis ai manta aqui pra se aparecer não não tô aqui pra me aparecer eu tô aqui pra falar apenas o que eu vou fazer hoje louvar e adorar o Senhor enquanto é tempo enquanto Ele não vem a Bíblia diz tudo que tem fôlego louve ao Senhor beijo no teu coração te amo no amor de Jesus Cristo deixe seu joinha aí viu pra fortalecer o canal e que Deus te abençoe você que é inscrito que Deus te abençoe você que não é inscrito se inscreva no canal e que Deus te abençoe poderosamente pra e você quiser compartilhar essa palavra compartilhe não deixe Satanás enganar o teu irmão a tua família o teu amigo não deixe porque Ele tá aí pronto pra oferecer as imundiças do mundo tentar como Ele tentou Jesus pra tirar o foco do Senhor da palavra de Deus da tua vida pra arrancar tudo isso da tua vida porque Ele sabe que o teu alvo não é o teu alvo e a tua cidade santa não é aqui a tua morada não é aqui Ele sabe que tua morada é lá no céu Ele quer fazer de tudo pra te enganar e roubar o que tu mais tem de importante que é a tua coroa que é a minha coroa Ele tá de olho nas nossas coroas Satanás se alimenta de alma e o desejo dele é que ninguém se salve é que todos se pecam porque Ele sabe que o que Deus preparou pra nós é lindo não tem comparação então Ele vai fazer de tudo pra tirarmos o foco da palavra de Deus da nossa vida para nós perdermos a nossa salvação mas Ele não como diz a Chile Cavalhais não vai conseguir não vai conseguir não posso cantar por causa de que dá direitos autorais amém que Deus abençoe um beijo no teu coração fique na doce paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo canal A Trombeta Soará